E aí galerinha que curte o meu canal, tudo bem com vocês? Aqui é o Black trazendo mais um vídeo. Galerinha, é o seguinte, vamos trazer mais um vídeo de notícias aqui para vocês. O Major Nelson colocou no seu Twitter que vai vir mais oito novos títulos em março de 2018, né? Agora vai vir em março, dia 20 de março e vai chegar oito novos títulos ao Game Pass. Entre eles, como eu já tinha feito até uma live aí falando para vocês, o Rise of the Tomb Raider, um dos melhores jogos que eu já joguei na minha vida. E entre os jogos que vão entrar mais, vão ser Auction Free, Rise of the Tomb Raider, Resident Evil 2, o Final Stadium, o Super Luke's Tale, olha só, um joguinho exclusivo da Microsoft e sensacional. Eu comprei esse jogo aí, mas como tinha muita coisa na fila, acabei não terminando. Mas sim, é um jogo sensacional, velho. Eu gostei de jogar, o pouco que eu joguei dele, eu devo ter jogado umas três, quatro horas dele. E curti demais, vale muito a pena assinar o serviço para jogar ele também. Super Luke's Tale, Aerofishing, esse já é uma porcaria, esse já não recomendo jogar. Sea of Thieves aí no lançamento aí do dia 20, se eu não me engano, que vai ser o lançamento dele, pelo que está aqui na notícia do Major Nelson, né? Então vai entrar também aí no Game Pass e o Sonic CD também. Então oito novos títulos chegando ao Game Pass. Lembrando que o Game Pass, ele vai ter também aí, pela última print que o Major Nelson colocou em seu Twitter, está uma foto lá do Game Pass com 12 mortars, que seria 12 meses. Ou seja, vai ter uma assinatura de 12 meses. Eu continuo com a minha opinião. Se não tiver desconto, não vale a pena assinar 12 meses. Não que não valha a pena pelo valor, até que pelo valor lógico que vale a pena. Se você for comprar, por exemplo, Sea of Thieves, ou sei lá, algum jogo lançamento, que vai entrar, tudo exclusivo da Microsoft, em lançamento no Game Pass, se você for comprar um jogo só, vai dar 200 pontos. Mas, mas, uma assinatura de 6 meses, por exemplo, que nós já temos disponíveis no Game Pass do Xbox One, está 174 reais. Sem nenhum real de desconto. 29 reais um mês, 174, 6 meses, exatamente 174. 29 vezes 6, vai dar 174. Não tem um real de desconto. Se uma assinatura anual também não tiver desconto, que seja aceitável, não vale a pena assinar um ano. Assine somente o mês que você for usar. Por exemplo, esse mês aí, que é o mês de março, vai ter Tomb Raider, Sea of Thieves, Luke's Tale. Você vai jogar? Beleza, eu vou jogar. Então, assina esse mês e joga. Outro mês, o outro mês, por exemplo, não tem jogos do seu interesse? Beleza, não assina. E assim você vai economizar, você vai assinar somente o mês que você for jogar. Beleza? Compensa. É lógico que compensa pra caramba, mano. 29 reais aí, você não compra nenhum jogo que está nessa lista que está entrando agora. Fora que tem mais 120 jogos já disponíveis lá na lista do Game Pass. Beleza? Então é isso aí, o vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado a todos que assistiram. Tamo junto. Não se esqueça de conferir o último vídeo que eu fiz aí, do EAX. Beleza? Está um vídeo bem bacana. É isso aí. Tamo junto. Valeu. É nóis. E fui. Tchau.